Soltar, leva essa mina pra mim de soltar Soltar, soltar, tem um fim de cara na minha bolsa Deu 2016 e vai perder 2019 Mano, viaduto, cê fica puto que eu fumo charupa assistindo a novela das nove Pera aí, sauda do cara até amanhã Cala sua boca que cê não é cocuscó Fala da vida do cara, rimando é mal de fã Assume que cê é hater no máximo, cê é fã A proposta, nunca vou ser fã de bosta Papo escroto, não sou fã de bosta, não sou esgoto Cê sabe meu mano que eu vim da terra garoa fina Ele não é fã de bosta, por isso é baixa estima Aê, cê sabe que eu sou freestyleiro Ele tem medo de se olhar na frente do espelho Aê, ô gordinho vai comer batata fruta O seu bigodinho é de código de barra Cê passa no mercado, bagulhinho habita Pipipipipiu, vai tomar no cu Nunca gostei de ti Bigodinho tá fininho, maneiro, tá tranquilão Cinco pro lado, cinco pro outro, é futebol de saião Aê, cê sabe que é nessa é toche Você veio pra batalha pra recorrer em homem e bigode Bigodinho fininho, cabelo na régua Quem nasceu pra ser patolino, nunca é papalégua Aê, vai tomar no toba Quando eu tô com o Mike, o seu toba nós arromba Aonde que tá na régua, faz amigo um pavor Isso daqui foi feito na lâmina de apontador Aê, cê sabe que é sem caô Eu tomei barbeiro, corte seu pescoço e canta o figaro Aê, vamo lá Barulho para as rimas do Mr. Drekka LJR 1x0 Drekka, certo Jafari vs Naui, Jafari começa Não sabe fazer rima, então desencana Tá se achando gangstar porque meteu uma bandana Mas pra mim, você continua sem swag Não adianta meter a bandana, mano, nem com uma duregue Swag, irmão, e fala da bandana Na verdade seu tempo já passou Cê é mais queimado que minhas bagana Tranquilidade mesmo, desencana, ô meu mano Na verdade você deve ser o Mário Indiano Mais queimado que a bagana, com isso ele se acostuma Eu vou contar um segredo, esse carinha aqui nem fuma Aê, mano, cê é isso que te impede Não é fumar, camarada, não é cultura de thread Trinta anos da vida, parceiro, paé, e a dandida Eu já fumei, cê não sabe metade da minha vida Irmão, cê tá ligado, cê fica parado Continua sequelado, com os seus packs acinzentados Você e metade da sua vida, pra mim tá tudo bem Eu só cuido da minha, quero saber dar de ninguém Então melhor sem se acostar, que eu te mato aqui no beat Fala, cê me ama, até que eu pior é o outfit Cê quer saber ou não quer saber, qual é o seu problema, rapá Algum psicólogo levanta a mão, pois o rapaz é bipolar Não tem problema mesmo, eu vejo no nervo ótico Você vai perder e esse é o meu diagnóstico Quem quer ser MC como trabalho, tem que ser bipolar mesmo Frio pra caralho, aê, mano, cê tá ligado que eu não acelero Cê não fica frio, nem se jogar com o Sub Zero Nem Sub Zero, cê fala do cabelo Te mata sangue e frio, cê fica igual cubinho de gelo Nem tem problema, a rima é verdadeira Cê fala de trabalho, mas eu não assino carteira Você que... Foi mal, velho, desculpa, hein Suavidade, irmão, vamos lá Palmas pra essa batalha, família Barulho para as rimas do Jafari Na Ui Na Ui, Drek, a próxima fase Palmas do Jafari pro LJTR, família P Minnesota A Ui Na Ui Na Ui Na Ui No